Dia 4º, 19 de maio, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. As cláusulas da Botafogo S.A. elas repercutiram de maneira, digamos, que meio a meio entre os torcedores. Porém, um dos executivos da antiga Ernest Yang, que participou daquele projeto inicial dos irmãos Moreira Salles, curtiu até mesmo a publicação que eu fiz lá no Twitter, falando que gostou do que aconteceu. Além disso, uma coisa que eu entendo é de apuração. Daniel Borges, lateral direito do Mirasol, chegará hoje ou amanhã no Rio de Janeiro para fazer exames e ser anunciado como reforço do Botafogo para o Campeonato Brasileiro da Série B. Ufa, ufa, mais uma negociação para o Glorioso. E outro detalhe, o Alvinegro venceu ontem pela Copa do Brasil Sub-20. Vou mostrar os gols da vitória do Glorioso com o show do Jonathan, menino de 17 anos da geração 2004 e já é titular do Sub-20 do Glorioso. Crá, que joga muita bola, você colocar a cabeça no lugar, será um dos grandes nomes do Alvinegro nos próximos anos. Mas esse giro de notícias está em nome de OneFootball, que é parceiro do Canal do TF, está aqui há quase dois anos, sempre nessa parceria. E se você quer acompanhar tudo o que está acontecendo no Campeonato Alemão, no Campeonato Francês, todas as notícias do futebol, além disso, saber o que está acontecendo daqui a pouco, começaram os Jogos Olímpicos de Tóquio. Você vai poder acompanhar ali quadros de medalhas, informações de que horas o Brasil vai estar em campo em diversas modalidades. OneFootball é parceiro do Canal do TF, eu recomendo, eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Link aqui na descrição. E o Botafogo venceu o Floresta do Ceará ontem, lá no Ceará, por 2 a 1 na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Os gols alvinegros foram marcados pelos meninos Jonathan, da geração 2004, de menino 17 anos, que já está no Sub-20 do Botafogo, e de Riquelme, gol no finalzinho do jogo. A vitória foi de virada. A próxima peleja do Glorioso acontecerá no próximo domingo no estádio Newton Santos. O alvinegro jogará pelo empate. Caso o Glorioso consiga avançar de fase, enfrentará na semifinal da competição o Palmeiras, que é um bicho papão das categorias de base do Brasil, ou o Havaí. Vamos lá, vamos lá, meninos do alvinegro. Tomara que vocês consigam este avanço na competição, porque será um título muito importante para a equipe comandada pelo Ricardo Rezende, o grande técnico Ricardo Rezende. Se você não viu os gols do Botafogo, vejam, vou colocar as imagens aqui, que são da Maicujo, CBF. Teve o certo. Bola, é um Botafogo. Exatamente essa jogada que é perigosa, vai entrando, vai entrando, é gol! Gol! Do Botafogo, Botafogo! Eu cantava essa bola, bola perdida ali pelo meio de campo, no lance que ninguém esperava, no cruzamento dentro da área, o Jonathan, até num toquinho na saída do goleiro Wilder. No contrapé do goleiro Wilder, colocou lá dentro das redes, empatando aqui. O Botafogo já perdeu o toque de bola, vem Vitinho, perigosamente. Toca aqui para o Riquelme, de Galcanhar, aqui na direita, vai fazer o cruzamento. Riquelme penetrou, chutou, é gol! Gol! É do Botafogo, Riquelme, Riquelme é o nome dele! Acabou de entrar, sangue novo no Botafogo! Olha só, o lance bem construído da equipe do Botafogo! Ele próprio, Riquelme, deu um calqueazinho! Uma informação que eu coloquei ontem, no início da, no final da noite, no minha conta no Twitter, Daniel Borges, lateral direito, que é do Mirassol, e chegará por empréstimo ao Botafogo, chegará ao Rio de Janeiro, ou hoje, ou amanhã. A sua chegada inicialmente estava marcada para o começo da próxima semana, mas o Botafogo pediu que ela fosse antecipada. O lateral passará por exames médicos, e depois assinará o seu contrato, caso esteja totalmente aprovado. Ele vem para disputar a posição com o Jonathan, e ser um dos jogadores ali, importantes, no começo desta Série B, que terá início na próxima sexta-feira, em que o Botafogo enfrentará a equipe do Vila Nova, lá em Goiânia. E aí, curtiram esta provável contratação? Não vamos falar que é uma contratação que está certa, porque ele não assinou o contrato. Como tem aqui, passou um polêmico agora no nosso vídeo. Ontem à noite, coloquei aqui no canal, o Globo Esporte também colocou lá no GE, as cláusulas contratuais para agora na S.A., para aprovação do Conselho Deliberativo, e depois para as buscas por investidores. E tem algumas que chamaram a atenção. Por exemplo, o Botafogo ter que conquistar o título de relevância, em 10 anos, não poder cair pela segunda divisão duas vezes durante cinco anos. Além disso, ter que pagar 80% das dívidas, que você não ter ali uma exclusividade para uma busca de investidores, e sim por outras pessoas também correrem atrás. E isso gerou, digamos que, algumas caraminholas nas cabeças dos torcedores botafoguenses. Alguns não entenderam. E disseram que, poxa, isso aí é para ferrar, isso aí é para não aprovar a S.A. Isso eu li muito no meu perfil lá no Instagram, quando eu coloquei essa informação, e também no meu perfil no Twitter. Porém, o executivo da EY, da E.I., que é a antiga Ernest Yang, o Alex Rangel, que participou daquele plano feito em 2019 pelos irmãos Moreira Salles, ele fez um comentário em uma publicação, na publicação que eu fiz lá na minha página, no Twitter, elogiando o que tinha sido feito ali, as cláusulas contratuais que haviam sido colocadas. Já que, segundo ele, era uma proteção para o clube. As cláusulas esportivas, essas outras situações, isso meio que chamou a atenção do torcedor. Ele ficou um pouco preocupado. Para alguns, elas são inatingíveis. Já que você ter 10 anos para conquistar um título importante, é algo que dá aquela caraminhola. Mas se a gente pegar o planejamento do Gustavo Magalhães, até mesmo que no último sábado foi colocado pela coluna do Rodrigo Capello, do Globosport.com, você vê que ele, até 2025, ele já planejava um título de Libertadores. Então, está dentro daquele cronograma do Gustavo Almeida Magalhães. Eu estou me baseando pela opinião do Alex Rangel, que é o executivo da E.A.I. É um cara que conhece muito desse assunto e falou que são legais essas cláusulas. E se o cara, como o Rangel, disse que as cláusulas são positivas, eu fico ali com a opinião dele. Vamos esperar para ver a reunião do Conselho Deliberativo, vamos ver o que será perguntado, vamos ver o que será levantado. A minha grande preocupação é, tem como buscar investidores? Tem. Aquele grupo de notáveis que vão ficar ali verificando se todas as cláusulas estão sendo cumpridas, eles ficarão ali apenas para tentar atrapalhar ou eles ficarão ali para serem apenas observadores? São várias situações que a gente tem que acompanhar e esperar mês a mês, semana a semana, e torcer que nesses 120 dias que você terá ali a aprovação para uma busca de investidores, que realmente o glorioso consiga-os. Porque promessas, crenças, o torcedor já está de saco cheio. Espero sinceramente, quem conseguir levantar esses recursos, que consiga fazer para o bem do Botafogo, não para o ego comum, não para... Ah, eu consegui, eu sou fera. Não, o Botafogo não precisa disso. O Botafogo precisa de grana. Espero que isso aconteça. Daqui a pouco tem almoço com o TF às 13 horas e hoje o Noite Alvinegra às 19. Espero que o YouTube não atrapalhe. Ontem eu queria colocar o vídeo às 19 e 30, só consegui colocar às 21 horas porque o YouTube atrapalhou demais. Então vamos lá. Um abraço, fiquem com Deus e fui. Vejam todos os vídeos no canal do TF. Um abraço, fiquem com Deus e fui.